A Justiça do Senado Federal deve analisar nos próximos dias uma proposta de emenda à Constituição que define um marco temporal para terras ocupadas por povos indígenas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato com o autor da PEC, o senador doutor Irã, do PP de Roraima. Muito bom dia, senador. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Senador, prazer. Realmente, pois não, pois não, Marcelo. Desculpa, senador. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Senador, é um tema extremamente polêmico. Muito se fala até de uma insegurança jurídica de uma decisão. Sabemos que o Supremo tem uma decisão em paralelo. Na avaliação do senhor, de fato, o Congresso, o Senado dará uma resposta a esse tema? Bom, Marcelo, você sabe que nós acabamos já, ainda este ano, a Lei 14.701, que estabelece como marco temporal o dia 5 de outubro de 1988. Acontece que, durante a tramitação dessa lei, havia muito questionamento se nós deveríamos fazer, o Congresso deveria fazer um marco legal através de uma PEC, de uma emenda constitucional. E eu tive o cuidado de apresentar, ainda no decorrer da tramitação daquela lei, essa PEC 48, que estabelece como marco temporal 5 de outubro de 1988. Por quê? Porque nós temos, depois de aprovada essa lei, que foi vetada pelo presidente Lula, e que nós derrubamos o veto com uma votação de 321 deputados e 53 senadores, algumas instituições, algumas entidades, alguns partidos, apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dentre eles o PT, o PCdoB, o PV e a Associação de Direitos Indígenas, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, enquanto que PL, progressistas e republicanos entraram com uma ação para torná-la constitucional. Deu-se esse impasse no Supremo Tribunal, então nós resolvemos apresentar essa PEC e na semana passada eu solicitei ao presidente Davi Alcolume que pautasse para amanhã o início da votação lá na CCJ. Eu acredito que com essa PEC nós vamos estabelecer uma legislação adequada e dar segurança, não só aos povos indígenas, mas também a quem tem propriedades no campo, a agricultura familiar, o negócio, que vivem uma situação de insegurança com essa questão que termina no Supremo Tribunal Federal. Aproveitando essa deixa da sua resposta, senador, muito bom dia para você, ainda a gente percebe um certo desconforto até entre Senado e Supremo. De que forma essa PEC, então, vai buscar trazer esse equilíbrio entre, de um lado salvaguardar os interesses dos povos indígenas, como o senhor disse, do outro também ao mesmo tempo do setor de quem produz, o agro, por exemplo. Existe algum plano já para conciliar, de fato, esses interesses? O senhor é bom dia. Olha, nós estamos discutindo essa matéria há 26 anos no Congresso Nacional. E é uma matéria que suscita muita controvérsia e muito debate. Eu fui informado, ainda que estou oficialmente, que está se formando um grupo no Supremo Tribunal Federal para discutir sobre essa questão. Mas eu acho que nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, que é uma prerrogativa do Congresso. É uma prerrogativa do Parlamento, se discuta essa matéria, que estabelece esse marco. E, aliás, esse marco já está consignado quando nós demarcamos lá atrás, em 2008, a reserva Raposa Serra do Sol. E, dentre as 19 condicionantes de emender esse direito, está consignado aí que a gente... A data marco para se estabelecer esse direito porcional dos indígenas de solicitarem a posse de suas técnicas, terem essa posse reconhecida, seria 5 de outubro de 88. De forma que nós terminamos deixando isso passar, o tempo passar, e quando nós não decidimos sobre isso, termina que o Supremo Tribunal Federal tenta resolver essa questão que era, volto a dizer, uma prerrogativa do Congresso Nacional. Eu espero que, a partir de amanhã na CCJ, nós possamos começar essa discussão e, de vez por todas, estabelecer esse marco claro. Porque, veja bem, eu vou lhe dar um exemplo no meu estado de Roraima. Nós já temos 33 reservas indígenas demarcadas. Algumas reservas indígenas no meu estado são maiores do que vários países da Europa, por exemplo, como a reserva Yanomami, que tem quase 10 milhões de hectares e é maior que Portugal, com uma população de não mais que 19 mil indígenas. Isso, além de afetar o nosso desenvolvimento, a nossa segurança jurídica também afeta a nossa soberania, porque nós não temos condição de cuidar de uma reserva de tal magnitude. Estou te dando exemplo de uma reserva só. Você vê que, durante o ano passado desse, nós discutimos muito sobre questões sanitárias na reserva Yanomami, com o aumento da mortalidade de crianças, questão de subnutrição, e depois que o governo estabeleceu lá uma força-tarefa para tentar resolver a questão, os dados sanitários pioraram ainda mais. O que denota que, realmente, nós não temos condição nem competência de cuidar dessas imensas reservas que terminam por surgir no nosso país. Senador Doutor Irã, agora a pergunta do nosso comentarista, José Maria Trindade. Salve, senador, muito bom dia. Senador, esse é um assunto já pacificado no Congresso Nacional. Existe uma maioria ali de que o marco temporal é mesmo a promulgação da Constituição de 88, né? Agora, esses embates de idas e voltas e vindas provocam uma insegurança jurídica muito grande. O que atrapalha exatamente o exercício dessa maioria no Congresso, senador? Bom dia, José Maria Saúde. Veja bem, o que acontece é que alguns partidos, a gente reclama que o Supremo Tribunal Federal, ele termina legislando por nós. Mas isso é por culpa nossa também. Porque quando a gente decide alguma questão dentro do Parlamento Brasileiro, alguns partidos que não se sentem contemplados com essa decisão, eles terminam por judicializar as questões. Como eu falei aqui no início da nossa entrevista, nesse caso nós temos três ações diretas de constitucionalidade tramitando lá. E isso gera, isso gera muita insegurança, não só para os indígenas, para as populações naturais, os quilombolas, mas também para quem trabalha muito e produz nesse país, que é a agricultura familiar, o agronegócio principalmente. Mas temos, nós precisamos estabelecer esse marco claro, porque só nós aprovando uma PEC, que a meu ver seria a forma mais adequada e mais segura juridicamente para decidir essa questão do Congresso Nacional, que nós vamos ter a paz que nós necessitamos e a segurança que nós necessitamos para caminhar, tanto com segurança na questão da atenção aos povos indígenas e às populações naturais de uma maneira geral, como também para quem trabalha no campo, o agronegócio e a agricultura familiar. Eu espero, eu acho, eu acredito até, que nós vamos começar essa discussão, mas vai ser uma discussão que não vai terminar na próxima quarta-feira, amanhã, na CCJ, mas eu espero que nós possamos aprovar essa lei, porque essa lei faz bem ao nosso país. Conversamos com o senador doutor Irã, do PP de Roraima, na expectativa de mais uma vez o Senado se posicionar em relação ao marco temporal e às questões indígenas. Senador, muito obrigado pela participação do senhor na programação da Jovem Pan, até a próxima. Um grande abraço, bom dia. Bom dia.